Bom dia a todos. Mantendo aqui o nosso recém-firmado compromisso com a pontualidade, temos primado por não dispor do tempo alheio, queria cumprimentar a todos pela presença, que agradecer terem aderido ao convite do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município para estar neste evento que demarca a sua 17ª edição, o que, do ponto de vista de um calendário acadêmico, nós que somos da área, bem o sabemos, é uma conquista, porque manter uma relação entre instituições por um período tão alongado de tempo é um esforço das instituições por intermédio de seus integrantes, que são os professores envolvidos na iniciativa. Então, queria começar registrando louvor a todos os envolvidos por, contra todas as dificuldades que bem sabemos, mantermos aceso à chama deste vínculo entre a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro e a Universidade de Toulouse. O tema é mais do que provocador, mas, para falar sobre ele e dar as boas-vindas aos oficiais, ninguém melhor do que o senhor Procurador-Geral do Município, doutor Marcelo Marques, que nos brinda aqui, em mais um sinal de prestígio, a essa iniciativa, com a sua presença na abertura, de modo que passo a palavra a quem de direito, que é o doutor Marcelo Marques. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a Deus que estamos aqui todos reunidos com saúde e parabenizar a doutora Vanice, que vem fazendo um grande trabalho aqui à frente do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município. Nós estamos organizando, nesse momento, o nosso oitavo concurso para o Procurador do Município do Rio de Janeiro e não é fácil, doutora Vanice, conciliar a organização dos eventos com a realização desse concurso, que tem mais de 3.400 candidatos, aproximadamente, que será realizado no próximo domingo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que muito nos honra com essa parceria de muitos anos. Nós gostaríamos de agradecer aqui os professores, os alunos da UERJ. Eu sou um ex-aluno da UERJ também, doutora Vanice, está aqui a minha filha, que agora está lá estudando. Em suma, é uma universidade, nós temos aqui uma longa parceria e pretendemos mantê-las. Esse evento mesmo aqui, que nós fazemos junto com a Universidade de Toulouse, eu me lembro de já ser a terceira vez que consigo participar pessoalmente aqui no Rio. Eu estive duas vezes em Toulouse também, prestigiando o evento. Então, espero que o evento seja muito proveitoso a todos nós, a todos os senhores. A qualidade dos palestrantes dispensa maiores comentários. São todos de grande formação acadêmica. E agradeço, de fato, à doutora Vanice, pelo fato de estar fazendo esse trabalho, vou dizer, usar um adjetivo forte, um trabalho espetacular à frente do Centro de Estudos da Procuradoria, o que muito nos honra e nos deixa muito animados para prosseguir e fazer mais e mais eventos desse e outros eventos de grande quilate. Eu vou aqui passar a palavra para o professor Julien, que tive o prazer de conhecer no ano passado, que eu tive na Universidade de Toulouse, e que vai aqui também participar da nossa abertura. Tenha um bom dia. Obrigado a todos. Obrigado a todos. da Procuradoria, porque a gente conhece o papel, e realmente, você é todos infinemente reconhecidos de tudo o que você faz para esse colloque. Toulouse é muito, muito atachada a esse partenário com o RG, e eu agradeço a Rosangela de toda a organização e todo o trabalho que isso representa. É algo que é muito importante para uma Universidade, que é ter uma conversa internacional, porque, porque há de mais importante que ter um aviso de pesquisadores que trabalham em um contexto, que trabalham em um contexto, e que têm outras prioridades, sobre as matéas. Isso faz sempre doutor, doutor de o que l'on pensava ser certinho em seu país, e o doutor é, sem dúvida, à l'origine de um enriquecimento e à l'origine de justiça, porque o doutor oblige a estruturar a pensamento, e estruturar a pensamento permite justamente lutar contra o arbitraire, que é o tema que nos reuniu hoje. E o arbitraire e o discrétionnaire, é um magnífico sujeito, um magnífico sujeito, um magnífico sujeito, chuchote, e glisse, por José Gabriel Assis de Almeida, o ano anterior, a Toulouse, é um sujeito que nós temos escolhido. Então, nós estamos todos muito empatiais de ouvir os uns e os outros, de conversar, mas eu gostaria, e só, a título liminar, um pouco introduzir, por um a priori, que não é científico, mas um a priori do jurista que eu sou, então, é uma experiência pessoal, a lhe enoncer de esse assunto. En tant que tel, l'arbitraire n'enclame pas à avoir un regard négatif, porque l'arbitraire, é o poder decidir livremente, se o prend-se no primeiro sentido do termo. Então, a liberdade, em tant que tel, deve ser protégée, e, quando estamos em um rapport de soi a soi, isso não se lêve nenhuma problemática. E, em termos artisticos, é uma boa coisa, o arbitraire, Paul Valéry escreveu que l'artista vive na intimidade de seu arbitraire e na attente de sua necessidade. Uma boa frase que explica que, finalmente, o arbitraire é uma boa coisa. Mas o direito não se interessa, em fato, ao rapport de soi a soi. O direito se interessa ao rapport entre os homens. E há uma teoria que se desenvolveu aos Estados Unidos, a French teoria, que é issue, em fato, da filosofia e da psicanálise, de Derrida, de Deleuze e de Lacan, demonstrando que o direito, não é que das relações entre as pessoas. E, quando a colocado o arbitraire e o discrétionista em relação entre as pessoas, lá, o sujeito prend uma toda outra dimensão. Accepter o poder, é uma coisa, é uma coisa necessária para a organização da vida em sociedade. Accepter o livre-arbitro de celui que tem o poder, é outra coisa, porque, individuamente, se senten, a medo de ser chosificado ou de realmente fazer acto de submissão. Então, nós aceitamos de ser submissão à a condição que o poder seja mudado por a organização da vida em sociedade. Or, o problema é que tem que tem que tem que ter confiança em seu poder, porque a perda de confiança em seu poder, é a perda de arbitraire. Voilà. Eu te agradeço e tenho honra de nos échanges. Bom, gostaria de chamar aqui para compor a nossa mesa, minha querida e estimada professora Rosângela Gomes. A quem passou a palavra? Peço desculpas. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo meu atraso, mas fiquei presa no engarrafamento. Enfim, são os horários da nossa cidade e o crescimento que faz com que essas coisas aconteçam. Queria aqui dizer da imensa alegria de participar mais uma vez desse evento. Já é uma parceria que, como o professor Julián Terron mencionou, e certamente deve ter sido dito aqui anteriormente, é uma parceria que já vai para quase 20 anos entre a UERJ e a Universidade de Toulouse I. Essa parceria teve início com o pai do professor Julián Terron, Jean-Pierre Terron, a mãe dele, Marivona, a atual reitora da Universidade de Toulouse, professora Corrine Mascalar, também com a professora Corrine Wang, e quem deu o start realmente foi o nosso saudoso amigo, o Arnaud, que já faleceu, mas ele é que trouxe esses parceiros para a nossa vida acadêmica, junto com José Gabriel Assis de Almeida, que, sem dúvida, é aquele que capitaneia pelo Brasil o colóquio. Nós temos já, desde o terceiro evento, a grata e imensa parceria da Procuradoria do município do Rio de Janeiro, que não só tem nos brindado com, generosamente, o acolhimento desses professores, do espaço físico para que possamos promover no Brasil esse evento, mas, sobretudo, também levando parceiros para as palestras na França. Então, nós já tivemos o professor Marcelo Marques, eu vou chamá-lo aqui de professor, embora ele seja o procurador-geral, mas ele foi na condição de professor, já foi duas vezes, Daniel Bucar já esteve lá, inclusive, fazendo uma pesquisa de doutoramento, que foi inserida na sua tese de doutorado. Então, essas uniões acadêmicas de pensar com a prática do município, isso é muito importante, não só para a própria universidade, aliando a prática ao conhecimento, mas também essa troca de saberes entre dois países. A cultura francesa sempre teve uma importância muito grande no Brasil. Nós temos, sim, uma herança francesa enorme, principalmente no direito administrativo. E eu acho que esse ponto que hoje será abordado nesse colóquio durante todo o dia, o que é o discricionário e aonde ele beira o arbitrário. Eu acho que esse é o ponto nodal, é aquilo que é o grande temor do gestor, é aquilo que o procurador do município sempre tende a evitar, a tomar atitudes para que esses atos não desbordem no arbitrário. E é aquilo que nós, na academia, sempre procuramos estudar de uma forma muito profunda. e olhando, já no direito brasileiro, o interesse público e a função social, a função social da cidade, a função social da propriedade, da posse de todos os institutos que nós temos aqui no Brasil muito forte, estabelecido na nossa Constituição Federal. Então, como um princípio maior. E é esse momento exato que nós temos aqui nesse dia. Então, é com muita gratidão que eu abro essa palestra, as palestras que irão acontecer, representando a nossa faculdade, aqui também com a professora Arícia, queridíssima colega de academia. E espero que seja mais um evento que possa agregar conhecimento, troca de informações, mas, mais que tudo, que plante dúvidas e que essas dúvidas já sejam o próximo tema do nosso colóquio na França, ano que vem. Como sempre, é um prazer enorme recebê-los aqui, a todos vocês, grandes amigos, queridos colegas, e teremos, certamente, um dia especial. Muito obrigada a todos. A sua palavra agora, professora Arícia. Bom, bom dia a todos. Eu estava aqui para falar um pouco em nome da UERJ, mas a minha amiga querida Rosângela chegou. Falo também um pouco em nome da Procuradoria. Tive essa honra de ter a delegação para cuidar também do evento, no dia de hoje, pela doutora Vanice, pelo nosso Procurador-Geral. E gostaria de dizer que é uma oportunidade muito feliz essa troca acadêmica sempre, esse estudo em rede, a pesquisa, a importância da gente ouvir no outro sistema como as nossas aflições aqui sobre o perigo do desbordar do arbitrário, do discricionário para o arbitrário, também continua sendo, embora a gente tenha acolhido os ensinamentos da discricionariedade administrativa na jurisprudência administrativa do Conselho de Estado, como até hoje isso ainda é uma preocupação, não só no Brasil, como também na França. Então, esse diálogo é de superlativa importância para isso que é a matéria-prima do nosso dia a dia na parte consultiva, no trabalho consultivo em relação às decisões governamentais. E o professor Julián, eu acabei lendo um dos seus textos, menciona que pode ser que nas demandas que envolvem, demandas de massa, que envolvam a inteligência artificial, essa tal discricionariedade seja reduzida a zero. Mas ela jamais poderá dar conta dos distinguishments, daquelas peculiaridades dos casos concretos, que só um olhar humano mesmo consegue captar. E é esse olhar humano, essa relação humana, que não pode prescindir desse contato que nós estamos tendo agora. Portanto, é um momento de muita felicidade esse convívio e essa troca acadêmica entre o ERD, Procuradoria e também a Universidade de Toulouse. Muito obrigada. Bom, eu dou por encerrada essa sessão de abertura e agora nós vamos fazer a formação da primeira mesa. E eu gostaria de convocar o professor Mathieu para compor a mesa ao lado da professora Arícia. E a professora Angela Moulin vai coordenar. E aí E aí E aí E aí